Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo e hoje estamos aqui para mais um vídeo de nada mais e nada menos que RRRRRRROVOQUES Mas antes, não se esqueça do que hein? De clicar nesse botão de vermelho e se inscreva-se E ativar o sininho e testar no like! Like! Mas agora, não se esqueça do que hein? Eu esqueci porque eu bati o cabelo Ah, de beber água! Pega o seu copo e garrafa de água e vamos beber água! Então já volto que eu vou buscar minha água, busque a sua também Eita! Ai meu deus! Já pegou seu copo e garrafa de água? Então vamos beber água! Ah, é muito bom! Então se você bebeu água junto comigo, não se esqueça de comentar! Mas agora, vamos para o jogo! Então deixa eu colocar o fone! E quem bebeu água junto comigo, comente aí que o seu comentário irá aparecer no próximo vídeo Igual essa, essa e essa e aquela pessoa Então, valeu aí! Vamos para o vídeo! Ah, e acabou de mudar alguma coisa, hein? Comente aí o que mudou! E aqui estamos nós! Eu sou o filhotinho de Trig! Dois Trigues tristes comendo um copo de sopa Pera aí, o ditado não é assim Como é o ditado? Comente aí É três Trigues tristes? Não sei Um Trigue, dois Trigues Comente, eu não sei, eu não sei Tem alguma coisa que eles falam? Trigues tristes comendo sopa? É algo assim, eu não sei! Comente aí! Ou talvez esteja ficando doido! Com certeza! Ok, senti! Se lascar, hein? Estou ficando doidão, hein? Talvez um pouquinho! E aqui está o meu pai! E o meu pai é o Daora Gamer! E aí pessoal, beleza? E o Daora aqui é o meu pai? É o meu papai? Ah, meu filhão, eu vou ali comprar uns cigarrinhos e já volto A gente é Trigue, a gente não fuma Verdade Mas vou assim mesmo, só para ver o preço Mas se a gente não fuma e a gente é animais, a gente não consegue ver Ele está me abandonando Que é isso, hein, pai? Ô, pai! Que é isso, hein? É pegadinha, meu filho, eu voltei! É brincadeirinha? Que é isso, hein? Eu fiquei triste, eu fiquei com medo Não queria ser sido abandonado Já no início do vídeo, assim, só abandonar? Que é isso, hein? É para você ficar ligeiro Ah, eu acho que isso foi para mim ficar com medo mesmo, hein? Que é isso? Opa! Pai, você está ouvindo esse rugido? Parece que foi aqui perto E parece o rugido de leão Ah, não! Por que não, pai? Eu estava brigado com o leão daqui de perto Acho que vamos ter problema, hein? Espera aí, você arruma a briga? E eu que me lasco? Eu não tenho nada a ver com isso, não? Olha, como você é meu filho, eu acho que você vai se lascar junto também, hein? Que é isso, hein? Não quero me lascar não, hein? Eu quero viver, eu sou apenas o filhote Pai, lembra aquela hora que você foi comprar cigarro? Agora eu que vou ir comprar Tchau Que isso, meu filho? Volta aqui Eu não Não, se vira Problema, cada um com seus problemas Você com seus problemas e eu com os meus problemas aqui Eu não vou me intermeter na briga de ninguém Não tem nada a ver com isso? Não, nada Bem que nada Eu estou indo embora Eu, hein, eu, hein Eu não quero saber Olha o leão aí, rapaz Ai, meu Deus Cadê o leão atrás do baú? Que baú? Ai, o baú sumiu O que é isso, hein? É brincadeira Ai, pai Não quero falar nada, não Você fica arrumando suas brigas aí Você tem que parar com essas coisas, pai Você quer brigar com o leão Você é um trigue É tigre, filho Virou professor agora? É o tigre professor? Que isso, hein? É o tigre professor agora É, é É o tigre professor Não é verdade professor pra mim não, viu, pai? Que isso, hein? Mas, pai, olha aqui pra mim Olha, olha, olha aqui Contato visual Eu tuto e eu Olha Contato visual Pai Pare Pare de arrumar briga com leões Você é um trigue Trigue Não pode lutar contra o leão Porque eu acho que o leão é mais forte que o trigue Aí agora, pai, você tem um filhote Sabe? Eu sou seu filho Eu sou seu filho Eu sou, sabe? Aí você arrumou briga com esse leão Agora esse leão vai caçar você E provavelmente vai me caçar também Pai Que isso, hein? Você é um trigue Não arrume briga com leões Tigre, meu filho Tigre não É trigue A gente é tigre É trigue Tigre Trigue Trigo Trigo? A gente é um trigo, pai A gente é um trigo Que isso, hein? Sou trigo, não Opa De novo rugido, pai Ele tá perto Ah não, pai, e agora? Vamos se esconder, meu filho Acho que é a melhor coisa que a gente faz Pai, você tá até afobado, né? Tá com medo Tá morrendo já de medo Corre, pai Então corre, corre Vamos pro barco Vamos correr pra esse barco Eu acho que esse barco Será um bom esconderijo Então vamos, vamos, vamos Barquinho Vamos pra esse barco Vamos pra esse barco Não vamos pra esse barco, pai Não vamos pra esse barco Não vale a pena Esse é o bicho Sim, corre Não vale a pena Não O meu pai sendo corrente lá Meu filho Vou mostrar pra você Que seu pai é corajoso Eu vou batendo aquele zumbi lá em cima Pai, você é um trigo E não faça isso Corre, meu filho O negócio ficou feio aqui, meu Corre Eu falei, pai Você é um trigo Você não consegue enfrentar um zumbi E nem um leão, pai Você é um trigo Então vamos, pai Corre Corre Eu tô com muito medo Meu Deus, tem um dragão ali também Olha, você viu? Você viu? Corre Vai, pai Vamos embora daqui Vamos embora daqui Nossa, eu tô com muito medo Tô com muito medo Opa, pai O quê? Ouvi surgir de novo? Eu ouvi Meu filho Não se preocupe Dessa vez eu vou enfrentar esse leão Não, pai Pai Você não sabe brigar contra ele Pai, volta aqui, pai 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 Pai, o leão não tá pra esse lado O leão tá aqui, ó Aonde? Aqui na frente Ele tá rugindo, tá ali, né? Verdade Acho que eu fui pro lugar errado Sim, 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 pai Mas não vai não, pai Você é um trigo Eu vou voltar com você, leão Não Você me paga Filho, corre Oxi Meu pai mandou correr Por quê? Ah, eu não irei correr Eu irei ajudá-lo Corre, corre, corre Oxi, peraí Cadê ele? Ele sumiu Ele e o leão sumiu O filho é surgido? Parece que só ele sumiu O leão não sumiu não Que isso? Ah não, meu pai sumiu E o leão está por perto Ah não, será que o leão Derrotou o meu pai? Comente aí Vocês acham que o leão Derrotou o meu pai? Sim ou não? Ah, tomara que não Papai Cadê meu papai? Pai Que isso, hein, pai? Pai Se você for caçado, pai Eu tô nascado Porque eu vou ficar sozinho Opa O leão tá vindo aqui Olha ele correndo ali, ó Olha ele correndo aí Te achei, filhote Agora é sua vez De virar meu lanche O que é isso? Você não quer virar lanche não? Eu não sou um lanche Eu sou um trig Eu sou um trig É tigre E você vai ser meu lanche É trig, não é tigre? Até o leão quer me corrigir Não posso ser o que eu quero? Eu sou o que eu quiser Eu sou um trig Eu não sou um tigre Eu sou um trig Eu sou um trig triste agora Porque ele quer me caçar Opa, parece que eu despistei ele Desplistei Ele não faz nem ideia de onde eu estou Aê, despistei esse nojento É, ouvir o sujeito Aê, ele, ele, ele Eu não despistei, não Eu não despistei, não Ele tá chegando Ai, eu vou me esconder aqui Ai, não tem poder eu correr Eu vou me esconder aqui Olha ali, olha Me procurando ali, ó Você acha que eu não sei Como você tá aí, tigrezinho? Eu acho Peraí Eu respondi ele Agora eu acho que ele sabe onde eu tô É Será que ele sabe o mesmo? Hum Olha, ele tá parado Ele tá pensando na vida Eu acho que ele não sabe não Ah, ele não sabe Era mentira Ele já tá tentando me enganar Você não sabe que eu estou aqui Eu vou te pegar, tigrezinho Olha, agora ele me achou Agora ele me achou Ai, lascou, lascou, lascou Não, não Corre Ai, não, não Que isso, que isso Ai, não, não Ai, daqui não tem saída Lascou Te peguei, filhote E agora vai ser seu fim Igual seu pai Peraí Você derrotou o meu pai? Sim, filhote E você é o próximo agora Meu papai Eu acredito que você fez isso com ele Ah, você vai se arrepender Você vai fazer o que, filhote? Eu vou correr Porque depois eu me vingo Porque é por enquanto eu sou filhote Ai, tá sem saída aqui Ai, ele é Agora eu vou correr, né Não tem como eu vingar meu pai agora Sendo filhote fraco, né Eu tenho que pelo menos ficar forte Então corre Ai, tô com medo, tô com medo Pulo aqui Corre, corre, corre Pulo aqui, pulo aqui Pulo aqui Eu sou o trigaranha Trigaranha, trigaranha Pouco, trig Mais aranha Vai descer da sua terra Eu vou subir em cima dessa árvore aqui Ai, ai Peraí Vai, trigaranha Ai, meu Deus Ele já me achou Ai, ai Agora eu sou feio, filhote Ai, eu não consigo me mexer O que você fez comigo Eu vou te jogar dessa montanha Eu vou te fazer igual o Scar Que jogou aquele leãozinho de cima dela Peraí Ele quer fazer igual o Scar Não, eu não consigo me mexer Não me joga, por favor Não me joga Será o meu fim? Ele irá me jogar Da montanha Ah, não Comentem Vocês acham que eu iria sobreviver Ou é o meu fim? Ah, mas ele caçou o meu pai Opa, peraí Houve um rugido de tigre Peraí Não é possível Ele ainda está vivo Não é possível Como ele sobreviveu, meu? Ah, você vai ser arremessado lá embaixo Antes dele chegar aqui Não, o que é isso, hein? Ah, não Comentem se vocês acham que eu iria sobreviver Ou é o meu fim O comentário que acertar Irá aparecer no próximo vídeo Mas não esqueçam do que De clicar nessas botões Se inscreva-se E ativar o sininho E testar o like Também não esqueçam do que Me sigam no Instagram É arroba de blog oficial Mas, esse foi o vídeo Espero que gostaram Se gostaram, curta, compartilhe Repasse os amigos Se inscreva-se Se for inscrito É nóis, falou Fui! Fui!